E aí galera, ó, esse aqui é o xodó da firma, hein, foi reformado, agora só vai polir ele, ele era branco, viu, internacional aí, ó, absurdo, que bonito, hein, tá sujo ainda, que não foi lavado ainda, vai escapamentando o bicho aqui, ó, é mais chique demais, que é internacional, foi reformado todinho, corotinho de alquimio, olha, ficou muito bonito, hein, cara, tudo pendente do dinheiro atrás, ó, roda cromada, depois de lavado, inserado e polido, cara, esse aqui vai ficar uma joia rara, hein, vamos dar uma olhada lá dentro, chique demais, olha, até a capinha da bateria ficou inox, ó, dois escapamentos, hein, um de cada lado, um de cada lado, um de cada lado, forração de porta, hum, aqui ainda dentro não tá lá essas coisas, né, mas vamos ver aí, agora vai fazer a parte interna, pra terminar de, pra terminar de, de ajeitar o bichão, ó, o sistema de marcha dele, como é que é, ó, tá vendo ali, botão de troca de caixa, aqui, reduzida, aqui, troca de caixa, reduzida, aqui, aí, ó, esse painelzão, aí, agora eles vão fazer a parte dentro, ele é muito grande aqui dentro, aí, e eu não sei, eu nunca dirigi isso, não, viu, ele fica aqui, só puxando lavoucas, fazendo puxa aqui, tem uma camona aqui atrás, ó, uma baita de uma camona, uma camona de casal, tem mais um, um monte aqui embaixo, porta treco aí atrás, é grande, o caminhão bastante grande, agora vai ser, vai fazer aqui dentro, ó, a parte interna dele, forração, porta-cógrafo, vai ficar bonito, hein, o volante aí, ó, é original, vai ficar bonitão, hein, a parte de fora tá bonita, ó, o estofamento do banco foi feito tudinho, né, tem umas informações aqui, parte de... muito bacana, hein, esse pedalzão dele ali, ó, agora vai ser feita a parte, tem mais um, uma gaveta aqui fora, tem mais um, uma gavetinha aqui, tá fechada, essa parte de fora aqui de cromato ficou bonito, hein, as rodonas do bichão, chique, muito chique, ele vai colocar simbologia aqui ainda, vai ficar bonito, hein, o que vocês acharam da cor dele, chique, né, aí galera, esse aí é internacional, ó, de cordão, bonito, né, vai ficar mais bonito ainda, vai ficar mais bonito ainda,